Foi menina, foi menina. Não foi a dragona, foi um cara. E que era pra mandar pra ela. Só que ela encaminhou o vídeo pra mim. Tanto que ela apagou depois que ela viu que fez merda. Só que eu já tinha... Gênia. Foi menina ela, viu? Gênia. Se a gente entrega esse vídeo pra alguém, o Gabi vai perder o bagulho dele. Que é muito importante. A gente ainda ganha bolsa com o prefeito. A gente pode pegar armamento com o prefeito. Exatamente, a gente pode pegar o prefeito e... e mostrar pra ele esse vídeo, porque... Mano, a mecânica dele é muito importante. Ele tira fundo de lá, ele pinta os carros a qualquer hora. Tá ligado? Ele vai perder uma coisa muito importante, velho. Boa, Mandraka. É isso aí, velho. Ameaçar ele com esse vídeo. Não, ameaçar ele não. Já mandei esse vídeo pra tudo que é gente. Ah, então o bagulho é ver com o prefeito mesmo. Tem que divulgar na internet logo. Ele também acha que é pra nós. É não. O foda é que tá a cara do nosso irmão lá tomando uma, né, velho? É, sem definição.